Olá minha gente, bom dia! Espero que todos vocês estejam bem, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal compartilhando aí com vocês meu dia a dia aqui dentro do Mercidão hoje vou levar ele para arrumar a porta ali do passageiro, que ela não está abrindo por fora nem estravando, está ruim, vou levar para arrumar no acessório vou passar no acessório aparecidinha que tem aqui em Jacareí é na beira da Dutra da BR-116, é sentido São Paulo ele, que fica no KM-159 da Dutra então gente, aí vou levar ele para arrumar isso e ver mais algumas coisinhas que tem aqui para fazer se der para fazer, então vamos lá, acompanha aí o canal, se inscreva aí não esqueça de deixar o seu like e ativar também o sininho de notificação estamos juntos, obrigado, uma ótima terça-feira ele falou que tem uma porquinha que está com problema, que saiu do lugar aí ele vai colocar e o defeito é só esse então, aí ele vai fazer o teste para ver se ficou bom está testando, ficou bom agora, só que tem um joguinho lá fora, tem que saber abrir um pouco mas ficou bom agora ficou pronto, ficou bom agora agora eu vou colocar essa ponteira aqui no escapamento vai cortar ele aqui, ó e vai colocar ele ali vai ficar bom agora vai parar de ter fumaça na cara da gente vou colocar um escapamento novo, mas é muito caro vou colocar aqui no escapamento novo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ó Ó Você quer ir cuidado pra baixo, pra trás Aí minha gente Ficou finalizado Esse foi o dia do acessório hoje Pessoal, então já saí do acessório Já cheguei aqui em casa Arrumei a porta, eu ia arrumar o Capuzinho ali, os negocinhos que tem ali Que tá rasgado Só que tá rasgado só de um lado O outro lado aqui, de onde que fica os pedaços Tá tudo bom, tá tudo bom Mas só que eles falaram que só troca se for o par Então aí não compensou eu trocar E também a borracha da porta Só aquela porta ali que tá ruim Essa daqui não, eles só trocam o par também Então eu vou deixar pra próxima vez Que eu vim aqui no acessório Arrumei a porta Deu tudo certo E coloquei a ponteira aí também Do escapamento Porque o escapamento, a fumaça Vinha tudo na cara da gente Então eu troquei também É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Até o próximo vídeo Uma ótima terça-feira E aí E aí E aí